Sou atual vice campeão baiano de ciclismo Eu queria dizer para o senhor, apoie o ciclismo Porque IRC tem um atleta e tanto Ele provou isso hoje, ganhou o motonike Fez terceiro no ciclismo IRC tem um excelente atleta Apoie o ciclismo É um apoio pequeno Não é grande coisa, a Prefeitura pode fazer isso De um lado a gente tem um excelente apoio O carro da Prefeitura está aí pra gente Na etapa do baiano, é coisa pequena Você é um dos melhores da Bahia Não sou Maurício, tem muitos atletas Então quanto mais apoio vem, mais atletas vão surgir Então eu posso dizer isso Porque sou atual vice campeão baiano de ciclismo Fui campeão nordeste de ciclismo Então assim É um atleta que merece o apoio Da Prefeitura Municipal de IRC Então dê esse apoio A Maurício, aos outros atletas Porque ele mostrou hoje, ser um atleta de primeira Correndo com um atleta de Brasília Eu sou atual vice campeão baiano Ganhou de mim uma prova hoje Entendeu? Campeão nordeste de ciclismo Que é